meus amigos do youtube boa tarde sejam todos muito bem vindo muito obrigado pela sua participação canal de amado grosso hoje eu não vou aparecer pra vocês vou fazer um vídeo aqui vou mostrar pra vocês é aquilo o pátio de uma construção só tá quente sem sair mais vai ficar boa que a gente vai estar iniciando aqui uma construção então contém aqui energia tudo salado pedra ferro lá só tá quieta a imagem tá ficando legal mas enfim é uma construção aonde eu vou estar aqui eu e um amigo meu vamos estar dando várias dicas aqui de como se iniciar uma construção até o final como o nosso canal é voltar da construção eu vou estar sempre fazendo questão de fazer o vídeo do antes e do depois ok e dando várias dicas pra vocês mas eu tô fazendo esse vídeo aqui não é nem tanto pra mostrar o setor da construção eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês que lugar lindo tá olha essa paisagem que paisagem já pensou você morar numa paisagem dessa gente e não é que você vai falar nossa mas a paisagem é bonita mas você vai morar no mato não é olha só que eu vou mostrar pra você a cidade tá aqui ó nosso sol tá muito quente a imagem tá ficando boa mas a cidade tá aqui tá é um bairro um bairro caríssimo tá aqui não é qualquer pessoa pode comprar as casas é tudo casa nenhum pago em um padrão de classe média entendeu lugar maravilhoso tá aqui é sinop mato grosso gente tá sinop é uma cidade que cresce 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 bastante tem loteamento para todos os lados bairros lindos para se morar você precisa conhecer se você tá aí procurando um uma cidade bacana para morar ou de repente você é um empresário quer montar uma indústria tem a conhecer sinop tá sinop é uma cidade que cresce bastante uma cidade cidade onde o progresso tá tá se instalando nela cada dia que passa tá e vale a pena e um uma cidade de pessoas trabalhadoras aqui você ainda arruma mão de obra como se tinha há 20 anos atrás pessoas bem comprometida com o trabalho tá então você precisa conhecer então eu peço só pensar você que se inscreva no canal tá o canal já maturou é deixa o selo selar e ative o sininho para você tá recebendo as notificação e a gente vai tá eu vou eu sou apaixonado pelo mato grosso eu vou tá mostrando o que tem de bom e de cultura aqui do nosso estado aqui no meu canal porque a gente o canal é voltar da construção ea pescaria mas eu vou engajar esse esse setor também aqui do mato grosso que vale a pena é um estado que cresce e um progresso bom e um lugar para muito bom para se viver porque muito obrigado